Olá pessoal, meu nome é Renata Fetter, sou nutricionista e coach e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a minha experiência com o curso Conversão Extrema. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa que conhecesse marketing digital, apenas uma usuária de internet e gosto muito de internet e acho realmente que esse mundo é bastante interessante pra quem quer divulgar a sua marca, o seu produto, seja lá o que for. E eu comecei a me interessar por esse assunto justamente porque eu queria divulgar o meu trabalho por um número maior de pessoas, né? Então eu sabia que eu poderia abranger muito mais gente do que hoje eu consigo abranger com o meu negócio. E aí foi quando eu comecei a ler o blog do Tiago e dali eu comecei a ter bastante informação interessante e aí eu resolvi fazer o curso do Conversão Extrema. E pra mim tem sido maravilhoso porque, na verdade, eu consigo ter muita informação que antes eu não tinha nem noção de como eu iria chegar a essas informações. São informações realmente muito úteis, são dicas muito legais que a gente consegue otimizar o nosso tempo, o nosso dinheiro, quando você consegue realmente aplicar todas aquelas técnicas de uma forma interessante, né? De uma forma otimizada, é muito mais fácil pra gente. Além disso, eu gostei muito porque hoje eu tenho a minha autonomia de eu poder fazer todas as minhas campanhas, eu divulgar da forma que eu quero e conhecer tudo ali bastante a fundo, né? Os webinários são assim maravilhosos, a gente tem webinários ao vivo, tem bastante palestras disponíveis lá de todas as ferramentas, de Google, de YouTube, o que é um remarketing, né? Eles avaliam também o teu site pra ver se o teu site tá adequado do que aquilo que as pessoas querem ver realmente. O suporte é muito bom porque a gente tá sempre em contato e qualquer dúvida que você tenha, você pode tirar. Então, porque pra mim, isso foi muito interessante. Além de toda a didática do Tiago ensinando, que é muito tranquila, eu comecei do zero, né? Então, eu não tenho muita informação sobre o que é marketing digital, tenho dificuldades ainda e aí tô nesse processo do aprendizado, mas eu já tenho tido resultados muito bons. Então, se você, que é do zero ou que está num nível mais elevado, vai conseguir aproveitar de uma forma muito interessante todo o conteúdo, porque realmente vale muito a pena o investimento. Então, se você quer alavancar o teu negócio, quer conseguir conquistar mais clientes e ter o domínio de todas essas ferramentas, né? Do marketing digital, vale a pena e eu aconselho que você realmente se dê a chance de experimentar esse curso que é maravilhoso. E, gente, do Conversão, obrigada mesmo, eu tô aproveitando demais o conteúdo de vocês. Até mais, gente!